Agora são 8h37, vamos falar aqui do cenário político brasileiro com mais vasajato, vamos conversar com Francisco Fonseca, Chico, professor de ciência política da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo e também da PUC de São Paulo. Oi Chico, bom dia. Bom dia Marilu, bom dia Galco. Bom dia Chico. Vamos lá Chico, vamos falando aqui, a gente olha, cientista político e jornalista, vou te falar, dorme, aí quando acorda já tem vasajato, né? E a gente já teve que acordar e 4h da manhã mais uma vasajato aqui, a gente tá com o UOL, com o Intercept Brasil, onde a Lava Jato ignorou a fraude relatada por Cunha em processo de cassação. Temos aí a reportagem, Eduardo Cunha, o Eduardo aqui, Quirino, vai mostrar pra gente a reportagem nesse momento que envolve exatamente o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Procuradores da Operação Lava Jato optaram por não dar prosseguimento a uma denúncia de manipulação de escolha do relator do processo de cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Preso desde outubro de 2006, mesmo considerando a importante relato da suposta fraude, foi feito pelo próprio ex-deputado ao propor a delação premiada não aceita pelo Ministério Público Federal. Bom, a própria reportagem traz aí diversos juristas, sem saber exatamente do caso em si, mas em tese, juristas criticando esse posicionamento do Ministério Público Federal. E num determinado momento da reportagem, ela diz o seguinte, que a proposta de colaboração de Cunha continha denúncias contra o então presidente da República, Michel Temer, do MDB, que sofria processos criminais que poderiam levar a seu impeachment. Grave, não é, Chico? É gravíssimo. Na verdade, isso está dentro desse manancial de denúncias que, na verdade, expressam aquilo que nós já sabíamos de maneira intuitiva, se assim a gente pode chamar, e que os operadores do direito tinham nos mostrado juristas, advogados, mas ninguém podia ter a noção do grau, da profundidade deste conluio criminoso. A Lava Jato é um conluio criminoso entre Polícia Federal, Ministério Público Federal, setores do Supremo Tribunal Federal, poder legislativo, setores do poder legislativo, a grande mídia, o Tribunal Federal Federal Federal, o Tribunal Federal Federal, o Tribunal Federal Federal de Porto Alegre, uma grande conluio, conluio criminoso. Então, nós sabíamos desse modus operandi há quanto tempo falamos disso, nós, professores, pesquisadores, sobretudo os operadores de direito, mas não se podia imaginar que esta, que fosse de uma tal profundidade que esses detalhes todos têm apresentado. Então, nada mais surpreende na Operação Lava Jato, é uma operação criminosa, é um Estado dentro do Estado brasileiro, né? E isso, toda vez que aconteceu, simplesmente derrugou completamente qualquer possibilidade democrática. A Lava Jato precisa ser encerrada, né? O próprio presidente Lula, numa recente declaração, disse que havia aspectos importantes que poderiam ser preservados, sobretudo aquelas pessoas que, de fato, contaram a verdade, mas eu, me parece que, nesse momento, o joio e o trigo estão de tal maneira misturados que eu, simplesmente, minha posição é que ela deve ser encerrada, né? Tem que ser encerrada, se o Brasil quiser ser minimamente um país democrático, vai ser encerrada, e todos esses que participaram desse conluio criminoso, vão ser processados, expulsos dessas corporações, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, enfim. E mais ainda, precisam ser presos, né? Sérgio Moro e Deltan Dallagnol são criminosos, não tem conversa com eles, são criminosos, são lesa pátria, né? Entregaram o Brasil, o objetivo da Lava Jato, antes de tudo, foi destruir o setor estratégico brasileiro, né? A Petrobras e todo o setor privado ligado à infraestrutura brasileira. É isso que, efetivamente, é uma operação norte-americana. Alguém poderia dizer, poxa, mas isso aqui é uma teoria da conspiração. Não é teoria, é pura conspiração. Nós temos muitos, mas muitos elementos de que há uma participação do Estado, nos Estados Unidos, com bilionários como o Steve Bannon, os irmãos Koch. Há uma farta documentação que mostra isso, né? E que isso repercutiu no Brasil por meio desses operadores. Então, é uma operação criminosa, eu queria repetir isso, e não se espera outra coisa para o Brasil ter o mínimo de civilidade e de democracia, que é a expulsão de Deltan Dallagnol, a sua prisão, seu processo, dentro da lei, dentro da regra, diferentemente do que eles fizeram, é muito importante, né? Precisam ser expulsos e presos dentro da regra do direito penal brasileiro. Então, é gravíssimo, mais uma vez, porque o Eduardo Cunha, sobejamente, é um golpista, um golpista articulado com o Temer, com a mídia, com grandes empresários. Ele e Michel Temer receberam muito dinheiro para fazer uma grande bancada no Congresso Nacional, né? E esta grande bancada, de cerca de 250 parlamentares, mostrou-se fiel o tempo inteiro, inclusive para impedir a cassação do próprio Michel Temer. E, portanto, há muita documentação em relação a tudo isso. E a Operação Lava Jato esteve o tempo inteiro por trás, municiando, digamos assim, a suposta criação de uma verdade, aquilo que muitos chamam de uma pós-verdade. Ela criou uma realidade virtual, mas que muitos brasileiros, muitos brasileiros acreditaram e que depois as fake news do Bolsonaro foram, digamos assim, o ponto de culminância desse processo iniciado pela Lava Jato. E, Francisco, ontem a força-tarefa da Lava Jato, os procuradores ofereceram uma outra denúncia em relação ao ex-presidente Lula e também ao irmão dele. Dado tudo que já foi revelado pelo The Intercept Brasil, nas suas reportagens aí com parceiros, com veículos parceiros, É crível ainda que a gente veja a Lava Jato tratando de casos relacionados ao ex-presidente Lula, como a gente já viu, não só a questão da seletividade política, mas também uma seletividade até investigativa, né? Ou seja, eu investigo tal coisa e outro não investigo. Enfim, como você vê esse episódio? Mais uma forma de tentar criar algum fato político que prejudique o ex-presidente Lula na medida em que há cada vez mais condições, pelo menos teoricamente falando, pelo menos de um ponto de vista, enfim, até de uma repercussão política no Supremo Tribunal Federal, de uma possível libertação do presidente Lula, que é um preso político, é o maior preso político hoje, né? O Noam Chomsky, recentemente aqui no Brasil, se referiu a isso, né? É o maior preso político da contemporaneidade. Então, é a tentativa desesperada, eu diria, da Lava Jato, de produzir fatos políticos. Houve outras, recentemente, a tentativa de enviar o ex-presidente Lula para um presídio comum, né? Em Tremembé, e que foi rechaçado pelo Supremo, inclusive por grande parte de parlamentares, que foram em peso, mais de 70 parlamentares, solicitar que isso não acontecesse, denunciando as barbaridades da Lava Jato à Suprema Corte, ao presidente da corte, Dias Toffoli. Então, são ações desesperadas, de uma operação que sabe que não tem mais futuro. Uma operação que, cada vez, a sua credibilidade é cada vez menor, que a condenação jurídica dela é radical, né? Jurídica é política. Em vários países, toda a comunidade jurídica internacional hoje entende a Operação Lava Jato como um estado de exceção, né? Como algo inteiramente incabível numa democracia. Mais ainda, parlamentares do mundo inteiro têm enviado cartas de repúdio à Operação Lava Jato e de solidariedade ao ex-presidente Lula. O Papa Francisco fez isso. Ou seja, há uma, digamos assim, uma comoção internacional com o que ocorre no Brasil e, particularmente, com o que ocorre com o ex-presidente Lula, que é um prisioneiro político, né? Um prisioneiro político encarcerado numa situação de farsa, de uma grande farsa jurídico-política e midiática. Então, tudo aquilo que a gente vinha falando, né? Agora, cada vez mais a partir dos vazamentos da Intercept, cada vez mais, não apenas confirmam, corroboram tudo aquilo que nós já sabemos, mas nos dá uma dimensão ainda maior, com graus de profundidade, inclusive com graus, digamos assim, de desumanidade, né? Desses procuradores que tripudiaram em cima da morte de familiares do ex-presidente Lula. Ou seja, eu repito, a Operação Lava Jato necessita ser encerrada. É claro que isso não será da noite para o dia, vai precisar ter muito mais pressão política, inclusive popular, jurídica, enfim, nas mais diversas naturezas, mas ela precisa ser encerrada. E esses promotores, procuradores, delegados, precisam ser processados e presos. Eles são lesa-pátria, presos. A começar pelo Sérgio Moro. Sérgio Moro é um criminoso, um criminoso de Estado. Em épocas de guerra, esses criminosos de Estado são considerados párias ao fim da guerra. Deltan Dallagnon e Sérgio Moro são esses párias, aquelas figuras que são traidores da sociedade brasileira. E a Operação Lava Jato, ao meu ver, está na sua fase de agonia. E essa agonia mostra, portanto, esse desespero em produzir fatos políticos, mas agora a sua credibilidade é infinitamente menor, felizmente, para a democracia brasileira. E, Chico, exatamente sobre que eles estejam cometendo crimes, a gente tem, inclusive, aqui nessa própria reportagem do Ocon, junto com o The Intercept, eles ouviram aqui alguns juristas e um deles dizendo o seguinte, que os procuradores que rejeitam uma denúncia importante em acordo de colaboração cometem prevaricação. E também, altos investigadores da Polícia Federal, ouvidos também pela reportagem, estão entendendo, dizendo o seguinte, que encarar, esse modo de encarar as delações determinadas pela lei, pelo STF, tivesse sido aplicado ao caso de Eduardo Cunha, informações sobre a fraude no Congresso não seriam ignoradas. Isso porque todos os dados seriam checados e apenas na proporção em que fossem verdadeiros e úteis, renderiam benefício na pena do ex-deputado. Sob condição de anonimato, um deles disse que houve uma distorção. Portanto, várias autoridades aí, em tese, eles estão dizendo aqui tudo em tese, são crimes que a Lava Jato, integrantes da Lava Jato, estão cometendo gravíssimos. E agora, a gente sempre está perguntando, e a gota d'água? O que o STF também vai fazer com tudo isso, não é, Chico? Qual é a sua expectativa? E lembrando aqui, uma entrevista que nós fizemos agora no jornal também, o próprio Glenn Greenwald, na Faculdade de Direito Largo São Francisco, disse que para resolver, para terminar, para ter as punições devidas, não são meses, parece que é um tempo mais extenso, né? Até a gente ver a democracia ser resgatada no Brasil, não é, Chico? Sem dúvida, Marilu. Antes de tudo, a Operação Lava Jato, a sucessão de crimes cometidas é uma coisa impressionante. Antes de tudo, são crimes funcionais. Quem é promotor, quem é procurador, quem é delegado, quem é policial federal, quem é desembargador, tem um código. Este código é um código de funções, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. É um código de ética, né? Que, portanto, regula os comportamentos. Isso de um lado. E de outro lado, esses operadores do direito estão regidos por vários códigos, a começar pela Constituição. Depois tem o Código Penal, o Código do Processo Penal. Enfim, mais ainda, acordos internacionais, que o Brasil é signatário, né? Com a ONU, com diversas instâncias, com comitês de direitos humanos. Portanto, a sucessão de crimes é total, né? Eles cometeram dezenas de crimes, dezenas, e que precisam ser tipificados. A cada crime, uma punição, né? E que, somadas, talvez existiriam, como já foi dito recentemente, né? Por alguns, quase que um crime perpétuo. O Brasil não existe, e eu não sou, e nós não devemos ser punitivistas no sentido de achar que o direito penal vai resolver todos os nossos problemas, que não vai. É isso que a Lava Jato tentou fazer de maneira seletiva, como estamos observando. Mas não é possível, evidentemente, que isso passe em colume, né? E que haja um apenamento bastante vigoroso, mas que nós possamos ter uma perspectiva, né? De resolver os problemas do Brasil, para além do direito penal. Muito bem, a expectativa quanto ao Supremo Tribunal Federal. Há já sinais de que o Supremo Tribunal Federal poderá fazer justiça, que é, antes de tudo, soltar o presidente Lula. Quer dizer, não haverá o mais tênue fio de democracia no Brasil com o presidente Lula encarcerado. Se sabe exatamente, já se sabia antes, agora se sabe com detalhes, com provas cabais, documentais, que todos esses vazamentos propiciados pelo Intercept são absolutamente verdadeiros. A própria promotora de Curitiba, que pediu desculpas ao presidente Lula, confirmou. Enfim, há um sem número de confirmações. Então, há uma expectativa de que o Supremo possa começar a fazer esta justiça. Tem sido feita, na verdade, ou melhor, tem sido feitas algumas outras. O ex-presidente do Banco do Brasil, Bendini, foi solto por causa de uma revisão. Outros processos estão sendo revisados. Então, já há um movimento lento, se refere aqui à temporalidade, tudo é muito lento. E, na verdade, me parece que há medidas imediatas que o Supremo pode tomar. Este mês, setembro, o presidente Lula tem que estar solto. Essa é a primeira delas. E, paralelamente a essa, a revisão que deve continuar dos inúmeros processos. Agora, do ponto de vista de resgatar a democracia brasileira naquilo que ela pode ter de mais elementar, que hoje não existe, isso é um tempo longo. Para isso, a Operação Lava Jato tem que ser encerrada. Todos esses criminosos que operam na Operação Lava Jato vão ser punidos, de acordo com a lei. E o governo Bolsonaro precisa ser cassado. Não por um ato de vontade, mas vai ser cassado porque é um governo fraudulento. É um governo que, no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, tem não apenas denúncias, como provas cabais de financiamento de Caixa 2, milionário. Nós sabemos disso. Isso já foi muito falado. Este financiamento milionário foi para disparar essas fake news em massa, inclusive do exterior, com dinheiro também do exterior, com a participação da Cambridge Analytica, do Steve Bannon. Ou seja, esses são dois processos que não sabemos quanto tempo demorará. Bolsonaro e o seu entorno são atentadores à democracia brasileira. Jamais Bolsonaro poderia ser presidente da República, não por um ato de vontade de quem se opõe a ele. Não é isso. Mas pelas regras da democracia. Há um conceito na ciência política que nos diz o seguinte, a democracia não pode tolerar a intolerância. Não há democracia quando se tolera a intolerância. A trajetória política de Bolsonaro é a intolerância. É racismo, misoginia, homofobia, enfim, todo tipo de preconceito incabível para alguém como autoridade pública, como foi, como deputado federal, e agora ilegitimamente como presidente da República. Então, eu diria, para concluir que não sabemos o tempo que vai levar, mas me parece que esses dois elementos são fundamentais. O encerramento da Lava Jato com a punição dentro da lei, dos criminosos, que são os seus operadores, de um lado. E, de outro lado, a cassação da chapa de Bolsonaro, porque ela é inteiramente atentatória à Constituição brasileira e à democracia brasileira. Só a luta política, eu diria luta política popular, a informação contra-hegemônica, que poderá tensionar as instituições e promover o retorno da democracia brasileira. Tá certo, Chico. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Estava com saudade de falar com você. Também. Vamos lá. Um abraço. Até a próxima. Falamos aqui com Francisco Fonseca, professor de Ciência e Política da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo e da PUC de São Paulo.